Música Boas pessoal daqui ao Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Pois é pessoal, após longos meses sem colocar nada no canal Aqui estou eu de volta para mais um vídeo de uma análise ao trailer do novo DLC de GTA V que aí vem Porque eu sei que vocês gostam bastante quando eu faço este tipo de vídeos Pelo menos gostavam e espero que assim continuem Por isso peço desde já que deixem o vosso like e partilhem o vídeo para mostrarem que continuam desse lado com aquele apoio brutal Bem antes de mais quero só dar-vos uma explicação rápida sobre o que aconteceu no final da última live stream Que eu fiz há cerca de dois meses atrás Já que terminou assim um bocado abruptamente A verdade é que alguém que estava presente na live me mandou a neta abaixo e me impossibilitou de continuar E isso obviamente que me desmotivou bastante e daí a minha longa ausência Alguém que provavelmente não tinha mais nada que fazer Do que estar a lixar a vida a alguém que nunca lhe fez mal nenhum Mas pronto, os atos ficam para quem os pratica Mas passando isto à frente vamos mais é ao que realmente interessa falar neste vídeo Que é a análise completa ao trailer do DLC Diamond Casino and Resort Finalmente o casino de Los Santos vai abrir dia 23 de Julho E com ele vem também muitas missões, jogos, personagens novos e antigos Novos supercarros, novas propriedades e muito mais Se quiserem ver o trailer seguido, sem paragens, o link está na descrição Vamos lá então à análise Logo no início do trailer vemos uma mesa de roleta Que vai ser um dos jogos que vamos poder jogar lá dentro E podemos ver também os valores de cada ficha Que vão desde os 100 dólares até os 5000 dólares por ficha E contando assim por alto, só nesta imagem estão mais de 600 mil dólares em fichas Portanto podem ter uma ideia dos valores que vocês vão gastar nas apostas Vemos também um novo personagem a dizer que estamos finalmente abertos E aqui o que me chamou a atenção foi obviamente o carro Que vamos ver mais à frente, mais ao pormenor E que é um novo supercarro da marca Trufada Que se vai chamar Trax E é baseado no Bugatti Chiron Este carro vai lá estar exposto durante a semana de abertura do casino E a Rockstar já confirmou que depois disso Todas as semanas irá estar lá um novo carro que vocês poderão ganhar E mais à frente vocês vão poder ver como Do lado direito vemos a parte da caixa Que será onde levantamos o dinheiro que ganhamos E do lado esquerdo, se aproximarmos a imagem Podemos ver descritas as várias áreas do casino A primeira é a caixa Depois a loja Que será provavelmente o local onde podemos comprar as novas roupas deste DLC A Inside Track, que é a pista de corrida de cavalos E a Slot Machines De seguida vemos a parte da roleta Dos table games Ou seja, os jogos de mesa Que serão o póker e o blackjack E depois por baixo vemos as High Limit Tables Que são as mesas de apostas elevadas Onde os mais ricos podem apostar forte Por último, tem a parte de lounge Ou seja, onde toda a gente vai poder beber um copo e relaxar E vamos ver mais à frente que isso é no topo do casino Aqui vemos o novo exterior do casino Que como podem ver vai ficar bem diferente Do que tivemos durante 5 anos de GTA É possível reparar também que até o parque de estacionamento está diferente Já que tem partes com canteiros de plantas Ao contrário do que tem atualmente Que é apenas um parque amplo Sem nada a não ser as marcações no chão E os candeeiros Aqui vemos então a parte de lounge do casino Que tal como já referi se situa no topo do edifício E é possível ver vários jacuzzis E muita gente a circular O que dá uma ideia de ser um pouco ao estilo DLC dos nightclubs Onde os NPCs iam ser uma parte fundamental Para o vosso negócio gerar lucro Aqui vemos então o interior da vossa penthouse No casino Que vai estar grátis para quem tiver conta na Twitch Prime Seguida vemos a parte do bar E também algumas máquinas arcade Aqui temos então a imagem do póker de 3 cartas Que eu não vou estar aqui a explicar como se joga Mas de certeza que vocês terão no jogo um tutorial Aqui é nos apresentado então o proprietário do casino Que se chama Tao Chang E é nada mais nada menos Que o filho do Wei Chang Personagem que encontramos durante o modo história Quando jogamos com o Trevor E lhe estragamos o negócio com o O'Neil No modo história nós temos ainda a opção De matar o Wei Chang Ou seja o pai aqui do Tao Chang Aqui o filho Parece que está a dar bom uso ao dinheiro do pai O Chang aqui refere-se a este personagem como Tommy Que penso que será um novo personagem E será um dos fundamentais Que nos irá ajudar durante as missões Ora aqui está uma bela surpresa Vemos aqui o Brucey Que foi um dos personagens mais loucos do GTA 4 O homem é completamente alucinado Por esteroides, ginásio e lutas Eu deixo-vos agora aqui um excerto De uma das missões onde ele aparece no GTA 4 Hey man Hey guys Tixi Hey Hit me What? Hit me, come on Nico, você quer ir a date? Uh... Come on, what's wrong with you? Ok, quem é ela? That's the thing It's a guy Fuck you No, dude Listen The cousin of that guy you killed, Lyle Revis Owes-me a lot of money And the dick won't pay Instead he said he's gonna have me kill that bitch Hi-ya Brucey You got to chill For real Bem, entenda que o Brucey no GTA 5 promete algumas partes bem cómicas De seguida vemos então a parte da roda da sorte Onde vamos poder ganhar RP, dinheiro, roupas, fichas, descontos E também o carro que estará no interior do casino todas as semanas Aqui vemos mais algumas máquinas de arcade com o jogo Street Crimes Que curiosamente saiu um jogo para Android com esse mesmo nome há cerca de 2 anos atrás Veremos se será o mesmo quando o DLC sair Aqui temos uma visão geral da zona da slot machines E podemos ver alguns personagens e NPCs com roupas novas que poderão comprar na loja Aqui então aparece o que será o vilão deste DLC Que pelo que parece vai querer comprar o casino Mas como nós não sabemos o nome dele para já Vamos chamar-lhe de Cowboy Nesta imagem vemos então a corrida de cavalos E podemos ver as odds de cada cavalo Que o mais provável de ganhar e com mais apostas seria o cavalo número 1 Mas neste caso quem tivesse apostado no número 2 Teria ganho bastante dinheiro já que a odd era mais alta E foi mesmo o que ganhou a corrida Daí ver-se aqui alguns apostadores bem chateados do favorito ter perdido Ora neste momento vemos uma parte fundamental das missões deste DLC Que é o facto do Cowboy querer comprar o casino E como provavelmente iremos recusar de o vender Ele tenta destruí-lo Para depois o comprar a baixo custo Vemos também aqui o carro troféu de Trax A ser roubado provavelmente por um dos Goonies do Cowboy De seguida vemos então 4 personagens de mota A perseguir o super carro O que dá para perceber que serás tu E mais 3 amigos numa tentativa de apanhar o ladrão do carro Aqui vemos novamente o Brucey com o belo fato de treino da Swallow E é a partir daqui que vemos os 5 carros que foram para já revelados Este ainda não sabemos o nome Mas vai ser baseado no McLaren Senna Portanto será um Progen E será de certeza um dos melhores carros do jogo Logo atrás aparece o mesmo carro que vimos à pouca traseira Que parece ser baseado num Lotus Évora E será da marca Ocelot Como vamos poder ver daqui a pouco Logo atrás vem o terceiro membro Também no novo carro Que é uma nova marca no jogo Chamada Vicer E parece ser um carro baseado no Spyker C8 Por último vemos o quinto novo carro mostrado neste trailer E trata-se de um Obey Como devem saber a marca Obey no jogo representa a Audi E este parece ser o novo Audi RS3 E pessoalmente acho que este vai ser o carro que eu vou gostar mais Apesar de ser também provavelmente o mais fraco de todos os carros Mas para Stance vai ser brutal Agora vemos então os 4 membros a serem perseguidos por membros do gangue dos Lost O que dá a entender que este gangue vai trabalhar para o cowboy de maneira a tentarem parar-nos Aqui conseguimos ver mais ao pormenor os novos carros E como não poderia deixar de ser vai haver também perseguições de helicópteros Mas isso já é habitual nas missões do jogo E o trailer termina então com os personagens das missões a chilar aqui na piscina No topo do casino Onde será possivelmente a cutscene final das missões E pronto pessoal aqui ficou a análise ao pormenor deste trailer Resta então esperar por terça-feira dia 23 de julho Para vermos tudo o que aí vem e se correr bem Cá estarei para vos mostrar tudo em live stream Por hoje é tudo Daqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal se ainda não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And out